Lé adora uma feira e ficou encantada com essa bolsa feita com couro de tilápia. Eu não conhecia e ela até me mostrou que com o tempo vai ficando até mais bonita. E aí é uma valorização realmente aqui da nossa terra, ainda mais a tilápia. Até domingo, os visitantes terão acesso ao melhor do artesanato de várias regiões do nosso estado. Os 60 expositores foram selecionados por edital. Do trairi, dona Raimundinha trouxe vestuário, cama e mesa, calçados e decoração. Ela mostra toda orgulhosa as peças exclusivas feitas em renda de birro. A renda de birro, gente, é a segunda cultura mais antiga do estado do Ceará. E o Ceará é o maior produtor de renda de birro. A feira tem também espaço gastronômico e infantil. Estamos com a parceria com a escola de gastronomia, com oficinas de gastronomia, com direito à degustação. E temos também oficinas de artesanato. Para quem quiser aprender o artesanato, todos os dias, às 18 horas, aqui também. Além de divulgar o artesanato cearense, a feira estimula a economia e gera renda. Que a gente mantenha as pessoas nas regiões, produzindo, comercializando suas peças, ganhando o seu dinheiro, sustentando suas famílias, mas ficando nas suas regiões, nas suas localidades e disseminando para outras famílias, para os jovens também, a cultura do artesanato. Vitor veio como representante de uma associação de 33 artesãos de Jaguaribe. De lá, ele trouxe caminhos de mesa feitos com renda filé. Isso representa para nós algo muito importante, que é a tradição familiar que transcede várias gerações. Na minha família, todos nós somos artesãos, meu pai, minha mãe, e nossa renda é a renda de filé.